Olá pessoal do Jornal Correio do Vale, hoje estou muito alegre de ter recebido aqui na nossa redação o Fogaça. O Fogaça que é diretor do site Observador, vereador com dois mandatos em Porto Velho e resolveu vir a humorada hoje, né Fogaça? Muito bem, Zé, é um prazer estar aqui visitando a Hora do Oeste mais uma vez. Agora na condição de candidato a deputado estadual pelo republicano, que são partidos aí com chances reais de fazer três deputados estaduais e o nosso nome figura entre esses favoritos. E falar pra vocês aqui é um prazer visitar os colegas de imprensa de todo o estado, aonde a gente está tendo essa oportunidade de poder falar um pouco da gente. Vereador de Porto Velho, dois mandatos, jornalista, fundador e diretor-geral do site Observador. Comecei na imprensa há uns 16 anos e hoje também, há 12 anos, apresento um programa de televisão no município de Porto Velho, onde a gente está vez e voz à população, principalmente os segmentos aí da nossa sociedade mais precisos. Esse programa é exibido em Porto Velho, de Paraná e o presidente Médicos. E espero que eu disse que quando acabar a eleição a gente vai ampliar ele a nível de estado, para que a gente possa também divulgar as ações aí do futuro deputado Fogaça. Legal, Fogaça. Ei, você está fazendo essa andança, já passou por Urubá, né, veio até a Alvorada do Oeste. E como que está as andanças, já como candidato ao deputado estadual, como está a sua recepção, como está o pessoal na região Fogaça? Muito boa, recepção ótima, recepção maravilhosa. A cada dia que passa a gente fica muito confiante pela recepção e também pelo trabalho, já o legado que a gente tem em prol do povo rondoniense, que as pessoas, eu não sou um desconhecido da política. Então o nosso trabalho, o vereador do município de Porto Velho, acaba repercutindo em todo o estado. Você tem uma ideia, eu passei por Ouro Preto Oeste ali, mas eu falei que só ia passar na cidade. Sim. Nesse intervalo, quatro pessoas, não quero que você venha aqui na minha casa. Passamos em Urubá ali, fizemos uma reunião com quase 50 pessoas, várias visitas, e as pessoas estão aderindo, ouvindo as nossas propostas de candidato, futuros deputados estaduais. E as pessoas estão, a cada dia, acreditando, colocando esperança no nome do Fogaça para a deputada estadual. Que bacana, você não sabe a alegria que eu fiquei hoje, eu e minha esposa, a Maria Rosa, e me enviou você, seu esposo, o pessoal que está junto com você nesta manhã. E, assim, nosso conhecimento há muitos anos, né? É só uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você pretende descer aqui para Costa Marques, Seringue, São Francisco, São Miguel do Bacoré, se der tempo ainda, dentro da campanha já? Eu não sei se eu vou conseguir, mas lá em Costa Marques, a Ana Maria Mendes está me ajudando. Lá em Porto Murtinho também, eu tenho o Marcos que está me ajudando. Eu tenho ali em Brasilândia, a família Leôncio, que está nos ajudando também. Então, eu não sei se eu vou conseguir, porque a campanha, sabe que a campanha é muito rápida, muito rápida e... São 45 dias. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho vários apoios que estão chegando desses municípios aí para dentro. Agora, como afliteão aqui do nosso município, eu gostaria de saber contigo. Você vai chegar, se Deus quiser, você vai chegar. Eu gostaria de saber com você o seguinte, você estivendo lá, você vai estar olhando para a região, principalmente aqui em Alvorá, essa região nossa aqui, vai estar olhando para esses municípios do interior, focados com um bonanço de ajudar? Com certeza, eu tenho um compromisso, eu vou fechar com um compromisso aqui com lideranças aqui de Alvorada do Oeste e vou trazer recursos, está aí falando para vocês. Fiquem atentos, pesquise o nosso nome do vereador Fogaça, do Jornalista Fogaça, das redes sociais, que vocês vão ver que eu sou de compromisso, tá? Eu vou fechar o compromisso, eu cumpro e vou ser um deputado muito atuante nessa região, uma região aí pelas perspectivas de voto, faz uns latinhos, vamos ficar mais aqui, tá? Que legal. Para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar para você também, eu vi alguns vídeos seus, algumas matérias, você lutando pelo pessoal da conta do Abunanço. Inclusive, pô, Gato, eu estive lá em outubro passado, eu até falei contigo, você é vereador muito velho, mas você já estava indo lá. Como que está lá? Você tem buscado algum recurso porque estava feio, aquelas bold, inclusive você andou fazendo algumas reportagens sobre isso? Na época, eu fui lá, fiz a emissoria no distrito de Rio Pardo, eu fiz a emissoria no distrito de União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunan, Abunan, Vila da Penha, Extrema e Nova Califórnia. E esse trabalho que a gente fez lá, por isso que eu pareço, às vezes a gente faz, às vezes o vereador não tem força, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tudo que eu vi de problema lá, a solução está chegando lá. A solução está chegando, era falta de professor que foi contratado, era falta de estrada, alguns já foram recuperados, as fontes estão em processo de recuperação. O DR fez a parceria com o governo de Rondônia e a coisa está começando a resolver a dia naquela região. Fico feliz de poder ter contribuído um pouco para o problema ali da Ponta Alboná. Fico feliz também, Don Zé, de repercutir aqui em Alvorada o trabalho que a gente fez lá na Ponta Alboná e Porto Velho. Que bacana! Fiquei muito feliz, estou muito feliz com a sua presença aqui na redação do Jornal Corrido Vale. Desejo boa sorte para você e vamos juntos! A gente sabe que você é um jornalista, diretor de uma empresa de jornal, e vai nos ajudar muito, tanto no ConiSul como aqui na região central, no geral, quando a gente precisar de alguma coisa nesse sentido de estar na comunicação. Obrigado, Don Zé, pela oportunidade. Também estou feliz de estar aqui visitando você, uma pessoa que a gente já conhece há mais de 20 anos, né, Don Zé? Mais de 20 anos. Na época meu cabelo ainda era preto, você também era preto, né? Mas, com certeza, fica aqui o nosso compromisso de poder fazer um trabalho em prol dessa região e, com certeza, eu espero chegar na Assembleia para que a gente possa mostrar o nosso valor, possa mostrar o seu agarro em prol do povo condonense. Obrigado, Don Zé. Valeu! Obrigado pela visita. Obrigado, Don Zé.